Boa tarde a todos que acessam o meu canal, aqui é o Adegra, o Adegra, o Cabeleiro. Vou falar um pouquinho a vocês do shampoo profissional Yamaha. Eu sempre uso essa marca, não só em shampoo, tem tinturas, tem descolorações, que eu uso a descoloração, já fiz o vídeo que eu estou postando sobre a descoloração da Yamaha para vocês. Eu uso a água oxigenada da Yamaha, a Yamaha tem uma gama de produtos, a Yamaha é japonesa. Então vamos lá, esse shampoo essencial é de argã, é para cabelos ressecados, danificados, por processos químicos e agressões externas. Esse shampoo tem um pH 5,5 ou 6,5, é um pH médio. É um shampoo profissional de 4 litros e meio. Esse shampoo minha irmã trouxe ontem para mim, que eu pedi ela para ela comprar, que eu não estou podendo carregar, então eu tenho que pedir ajuda da minha família, que minha família tem carro, eu não tenho carro, eu não posso transportar produtos mais pesados, porque eu estou com pênis nos punhos, estou fazendo fisioterapia, então por causa disso eu tenho que pedir para eles fazerem isso para mim. E quando eu vou comprar produtos em grande quantidade, eu boto gasolina no carro de mamãe, e meu cunhado vai com a gente, compra, e ele carrega os pesos, porque realmente eu estou sem poder carregar peso nenhum, porque eu estou com meus punhos inflamados, estou tratando. Eu tive essa lesão há mais ou menos dois meses, então graças a Deus eu estou fazendo fisioterapia, que eu pude voltar a trabalhar, que eu já estou trabalhando tem uns 40 dias, que eu nem deveria, deveria estar totalmente parado, mas é necessário eu trabalhar. Então esse shampoo eu uso demais, eu uso o condicionador da Iamar, é porque o meu condicionador agora nesse momento, eu usei, mas eu uso o ômega 3, está aqui, só para vocês verem, que eu uso, eu vou mostrar aqui, mas eu estou a metade usado. É um bálsamo, um bálsamo com ômega 3, muito bom também para o cabelo bálsamo, tá? Aí, em matéria de shampoo, esse que eu uso, aqui onde eu mordo, a água é um pouquinho saloba, porque a água daqui é da Compesa, mas é poço mesmo, que aqui onde eu mordo é uma ilha, então tem que ser shampoo bom, shampoo grossinho, e shampoo que espuma muito, esse shampoo espuma demais, deixa eu tirar aqui um pouquinho para vocês verem como ele é. Ele é muito cheiroso e realmente espuma bastante. Vocês conseguiu ver? Bem grosso ele é, bem transparentezinho, está vendo? Bem grosso, shampoo é bom demais. O produto da Iamar é show de bola, fantástico. Adoro os produtos da Iamar, na verdade eu não só compro da Iamar shampoo não, eu compro outros produtos, né? Então, esse daí é show de bola, pode comprar, que é garantido. Minha irmã, que não tem salão, ela compra desse daí, em vez de ela estar comprando... A Iamar tem vários, tem babosa, tem de ervas, tem de mel, tem de pêssego, tem vários, tem um monte, tem anti-resíduo, tem pós-progressiva, tem milhares. Mas, você que escolhe o que você quer, sem álcool e sem sal. Então, muito bom, pode comprar um shampoo desse, que você faz um investimento, ainda economiza, em vez de estar comprando pequenos litros de shampoo. Até porque aqui o shampoo é mais para limpar o cabelo ou o cabelo. A não ser que você queira manipular uma fibra e precise de um shampoo, de uma progressiva, que é um shampoo com o pH 7.8, 8 ponto alguma coisa, que é um pH alto para delatar a fibra do cabelo. Nesse caso aqui, o shampoo não é para delatar a fibra, é só para limpar a fibra do cabelo e o couro cabeludo. Então, para procedimentos normais de limpeza, o shampoo da Iamar é fantástico. Se você quiser o anti-resíduo da Iamar, eles também vendem de 4,5 litros, porque eu já comprei várias vezes. Até estou sem e qualquer dia que eu for com o meu irmão para a cidade, eu vou comprar lá. Eu vou comprar o pós-progressiva, que o meu acabou de litro logo, porque esse tipo de produto a gente usa muito no salão, e o anti-resíduo. Então, sobre o shampoo, era isso que eu tinha que falar a vocês. Muito obrigado. Continue acessando o meu canal. Essa é uma dica. Em vez de você estar gastando, que agora precisa economizar um pouco, com o shampoo de 250g, 300g, mas shampoos caros, invista logo 45, 50 reais num shampoo desse, que você pega ali 4,5 litros, você pega uma embalagem menor e bota na embalagem menor. Aqui está usado, minha irmã trouxe ontem, porque eu precisei, eu lavei cabelo ontem e hoje de manhã, e eu precisei botar em torno de 600, 700g num litro que eu tenho de outro produto, que era para lavar o cabelo da cliente. Então, esse produto foi aberto realmente ontem. Eu abri esse produto ontem, que meu cunhado trouxe para mim e me entregou esse produto à noite, que eu não posso pegar peso, então ele trouxe, minha mãe mora no Pilar, no centro, aí quando eles chegaram, ele veio aqui e trouxe o produto para mim. Obrigado. Continue se inscrevendo no meu canal e acessando o meu canal. Obrigado.